Música Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem vindos aí a mais um vídeo E mano, no vídeo de hoje aqui eu vou trazer um vídeo informativo sobre a atualização que chegou recentemente aí no Crossfire A atualização Sibéria É mano, eu já quero deixar aqui antes de tudo, eu vou estar colocando um link na descrição aí Que é o link lá do fórum mano, que lá eles tem uma página que mostra tudo da atualização Então se você ver esse vídeo e você ainda ficou com alguma dúvida, dá uma conferida lá De fundo aí mano, eu tô trazendo uma gameplay qualquer aí no novo mapa que chegou e com algumas armas novas Calma que mais pra frente eu vou falar Rapaziada, essa gameplay aí foi uma gameplay qualquer Eu tinha acabado de acordar e fui gravar pra tentar trazer o mais rápido possível pra vocês, beleza? Essa atualização, o que eu vou falar aqui agora se trata da primeira parte da atualização Então é a parte que sempre vem mais conteúdo Então mano, sem enrolação, vamos lá pros mapas que chegaram Chegaram dois mapas aí, o mapa Sibéria e o mapa Grécia O Sibéria é um mapa de confronto de equipes, eu gostei bastante desse mapa E cara, pra mim o Grécia foi o que eu mais gostei Ele é um mapa igual a Réveillon, tá ligado? Todo cenário é igual a Réveillon, só muda meio que a skin do mapa todo, tá ligado? E esse mapa é o que vocês estão vendo aí no vídeo Dá pra jogar ele cada um por si e procurar destruir No caso aí eu tô jogando cada um por si Já falei aqui sobre os mapas, rapaziada Agora eu vou falar sobre as armas que chegaram, mano Foram uma boa quantidade de armas aí Uma delas que chegaram aí foi a M4A1 Red Crystal Que vocês estão vendo aí na gameplay É uma arma, mano, que eu amei essa arma pelo fato dela ser de AP, cara E mano, você podia adquirir uma M4A1 Custom, cara, por AP, mano Na moral, eu gostei muito, muito aí dessa, véi E mano, eu vou viver comprando essa arma, cara Pra você adquirir ela por um dia, você vai gastar 1.130 de AP Por 7 dias, 4.600 e por 30 dias, 16.900 de AP Junto com a M4A1 Red Crystal, mano Veio também a Cry Super V Red Crystal Essa arma que eu acho que todo mundo adora, né, mano Ninguém, mano, todo mundo gosta dessa arma É, mas mano, pra você adquirir ela por um dia Você tem que gastar 1.030 de AP Por 7 dias, 4.200 E por 30 dias, 15.400 de AP E pra finalizar as armas que chegaram de AP aí, rapaziada Eu acho que, mano, essa arma foi uma ótima jogada aí Chegou a Broken Kukri, mano, Red Crystal É, eu acho que é a primeira arma branca de AP Que chegou no Crossfire E, cara, foi uma ótima jogada aí Pra você conseguir ela por um dia Você tem que gastar 930 de AP Por 7 dias, 3.800 e por 30 dias, 13.800 É, antes que vocês vão comentar aí Mano, Stroyd, vai fazer o review dela? Vou sim, é só ter calma que mais pra frente eu vou fazer o review dela Como vocês puderam ver aí, cara Foram 3 armas de AP Que, mano, eu acho que foram uma das partes chaves, tá ligado? Essa atualização E, mano, vamos lá agora pra esse mercado negro Que, como sempre, toda atualização tem que ver, né? Vamos começar aqui, mano, pela Barret A Barret normal não é a Super Dragon, né? Não é nenhuma variação dela É a Barret normal Ela chegou aí no nosso Crossfire No mercado negro E cada caixa dela custa o preço padrão Na maioria das caixas, que é 1.010p Junto com a Barret também, rapaziada, de mercado negro aí Veio a MG Especial Que é uma caixa que tem duas armas Que, no caso, é a Shinsaw Eu acho que é assim que se fala o nome dela Eu não sei, mano Se eu estiver falando errado Me desculpa E, no caso, a MG4, cara São duas armas em uma caixa É claro, o preço dela também aumenta um pouco Cada caixa custa 1.300p Porém, sua chance de ganhar é maior E, claro, mano Que todas essas armas que eu citei aqui Se você conseguir ganhar elas Elas são permanentes E pra finalizar aqui A parte de arsenal Que veio aí nessa primeira parte da atualização Nós tivemos aí a Pinted SS2, mano Eu não sei se é assim que se fala o nome dessa arma Mas foi a única arma de GP que veio aí até agora Ela veio custando aí 54.000 de GP Você pega ela permanentemente se você comprar Mas ela tem nível pra ser adquirida Você tem que ser, no mínimo, o terceiro sargento Essa atualização também trouxe aí um novo char E, cara, fazia tempo que não chegava aí um char de ZP permanente Chegou aí, no caso, a Nikita Que é uma personagem feminina de ZP E, cara, ela custa 8.900 de ZP Vocês podem ver que na gameplay aí Eu já gravei com ela Como de costume Toda atualização Eles acrescentam alguns itens aí no jogo Dessa vez, eles acrescentaram aí O chapéu BB-Tigre A mochila BB-Tigre E a bolsa 5 Sim, cara É possível você ter 5 bolsas agora no Crossfire Pena que essa última bolsa A bolsa 5 Ela é de ZP Pra você comprar ela por 30 dias Só dá pra comprar ela por 30 dias Ela custa 2.000 de ZP O chapéu BB-Tigre E a mochila BB-Tigre Eles vêm em um pacote Que é o conjunto BB-Tigre Você, pra conseguir ele por 7 dias Você tem que gastar 2.150 de ZP Por 30 dias, 4.800 E por 90 dias, 10.500 de ZP Mano, segura aí que tá já acabando, velho Mas tem mais uma novidade ainda, cara O novo sistema de torneios em game, cara Como é que funciona isso, cara? Esse é um sistema básico É um sistema que você pode participar E você próprio Você pode criar seus próprios torneios, tá ligado? Você pode juntar seus amigos Seus colegas lá E vamos fazer um torneiozinho aqui Faz o torneio lá E, mano, tem os prêmios Cara, é um negócio bem estiloso, cara Gostei e achei bem da hora E, véi, finalizando aqui, mano Como de praxe Toda atualização tem que vir Os eventos, cara Tem o evento lá do Mercado Negro Que os primeiros ganhadores das armas do Mercado Negro Recebem 50.000 de ZP Tem também Entrando numa fria Que vai de 17 a 20 de Julho E tem o evento de vídeo Pra galera que manja das edições aí Mostrar o que você é capaz, tá ligado? Rapaziada, foi isso aí Falei tudo da primeira parte da atualização Sibéria Se eu tiver tempo Eu vou sim trazer a segunda parte da atualização Quando ela sair Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não se esquece de deixar aquele joinha maroto Pra me ajudar Curta minha página no Facebook Tá aí na descrição Me segue no Twitter Me segue em todas as redes sociais Que é muito importante isso Compartilha esse vídeo pro amigo teu Pra ele ficar mais informado E é nóis, rapaziada Só lembrando Se você tiver alguma dúvida Eu vou deixar o link na descrição Aí da página Que fala sobre tudo da atualização Beleza, rapaziada? Falou, fui Tamo junto E até mais Valeu! Tchau Tchau